Aqui eu queria fazer uma pergunta acerca de duas intervenções. Primeiro, clozapina e doença bipolar, e a outra, escetamina e doença bipolar. Como é que o senhor vê esses dois temas? Então, começando pela clozapina. A clozapina é realmente um medicamento revolucionário. Eu estava lendo outro dia que o impacto da clozapina sobre o que se chama de suicidalidade. Suicidalidade não é só o suicídio consumado. A suicidalidade diz respeito a toda a gama de comportamentos ou pensamentos suicidas que podem ou não chegar a tentativas perigosas. A clozapina tem um impacto preventivo do suicídio, não apenas na esquizofrenia, como se pensava de início, mas, segundo o Wilkowska, que é uma autora polonesa que tem estudado muito esse assunto, ela também é útil na prevenção do suicídio dos bipolares, como o lítio também, as revisões de baldessarine, meta-análise de tom de baldessarine, mostraram que o lítio previne risco de suicídio, não só para os bipolares, mas também para os unipolares. Então, são medicações importantíssimas para a prevenção do suicídio. Quanto ao uso da clozapina no bipolar resistente, existem pelo menos dois artigos bastante convincentes que apoiam o seu uso para o transtorno bipolar dito resistente. Uma meta-análise, feita, aliás, pelo próprio Kapzinski, mostrou nessa meta-análise que a clozapina não seria diferente de outros neurolépticos. Eles apontam que a diferença residiria principalmente no fato de que a clozapina age com maior rapidez nos estados maníacos. Mas, segundo séries de casos publicadas, sobretudo pela própria Vilkovska e outros autores, até orientais, eles mostram realmente que a clozapina tem um impacto, sim, naqueles casos mais graves de depressão resistente e até naqueles casos que já mostram um déficit funcional mais acentuado. A clozapina tem um efeito positivo na neuroplasticidade, é um medicamento neuroprotetor. Claro que isso não é apanágio da clozapina. Apanágio é uma palavra muito pesada, não é privilégio realmente da clozapina. Mas você observa efeitos neuroprotetores com lítio, reconhecidamente, com ácido valproico, com alamotrigina, com antidepressivos. Mas a clozapina também tem um marcado efeito sobre a neuroproteção. E isso é preciso que se enfatize. Por quê? Porque ela é útil, sim, naqueles pacientes que já mostram sinais de neuroprogressão. E eu queria dizer que ela é pouco utilizada ainda para esses estados. E nós não temos muita coisa específica para transforme polar refratário. E nós temos usado, em que pese o fato de que haja uma falsidade de estudos claros a esse respeito. Mas existem, sim, séries de casos e relatos de experts que começaram já na década de 90. Eu esqueci o nome da autora agora, mas é um estudo aberto, em que os pacientes eram resistentes ao lítio ou de valproato. E com a adição da clozapina, os resultados se mostraram muito superiores. E a clozapina, os resultados se mostraram muito bem. Legenda por Sônia Ruberti